Música Integração para a sustentabilidade. Com um tema que reflete os desafios da Ores e Cultura na atualidade, foi dada a largada da trigésima abertura oficial da colheita do arroz, realizada na Estação Experimental da Embrapa, em Capão do Leão, no sul do estado. Música Durante o evento, o governador Eduardo Leite anunciou que o Rio Grande do Sul terá um terminal logístico do arroz no porto de Rio Grande. Nós falamos sempre que a competitividade depende de estrutura logística. E nós publicamos hoje, no Diário Oficial do Estado, o edital para a concessão do terminal da logística do arroz no porto de Rio Grande, pela primeira vez, de forma inédita, nós vamos ter, então, aí um espaço dedicado para o arroz, para a exportação do arroz no porto de Rio Grande. Isso faz diferença nas condições de armazenagem, na própria qualidade do produto que nós exportamos e também nos custos. Antiga demanda do setor orizícola gaúcho, o terminal irá facilitar a logística e impulsionar as exportações. Atualmente, o Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 70% do arroz produzido no Brasil. Para que haja um terminal específico para o arroz, é, sim, uma das políticas que o governo Eduardo Leite está pedindo para os seus secretários e para toda a sua equipe. Valorizar o nosso produto. Nós temos que buscar mercado externo. Nós precisamos, cada vez mais, como disse as autoridades que falaram, essa parceria para valorizar o nosso produto e, por consequência, valorizar o nosso produtor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti